Eu sou o Jaime Laureano, sou artista visual brasileiro e estou apresentando a galeria na Rosler em Nova York, minha primeira exposição individual nos Estados Unidos, que chama Por que vocês não sabem do lixo ocidental? Eu estou bem contente de conseguir trazer para os Estados Unidos uma discussão que é tão cara para o Brasil e para outros países da diáspora africana. Essa exposição talvez tenha como ponto de partida um movimento de uma caravela sobre o Atlântico, aportando numa praia brasileira e dando início a um processo que por muitas vezes desapareceu no discurso sobre a modernidade e que no entanto, para quem está lá daquele lado do ocidente, para quem vê a partir de um corpo negro, tem um tipo de lugar de ver muito sofisticado. Toda a exposição é baseada numa ideia de reprocessamento da cultura clássica europeia com a cultura de massa estadunidense, criando uma ideia do terceiro eixo do Triângulo Atlântico, que é o nosso corpo conformado por essas imagens. E vai entrando em contato com outras formas de reprocessar essa história nefasta e violenta, só que a partir de uma ideia, não de ironia, mas a partir de uma ideia de jogo. Eu uso da indústria cultural para falar sobre esse novo imperialismo, esse neocolonialismo, desnudando que todo esse processo imperialista norte-americano, a partir das imagens, ele é canastrão, ele é galhofa. O trabalho do Jaime, ele passa simultaneamente pela pintura de matriz europeia, mas não para referenciar essa pintura de matriz europeia. Matisse produz a dança aludindo a essa ideia de um movimento de harmonia universal. Mas como poderia ser possível um movimento de harmonia universal, se nós estávamos presos em grilhões? E por isso que também está sendo apresentado nos Estados Unidos, esse trabalho é a dança do Henri Matisse, que fica no MoMA. O Repin, a dança do Matisse, ensina o desenho Mães de Mãos Dadas no protesto do Black Lives Matter. O trabalho parte de uma pergunta que eu sempre me faço quando eu vejo imagens da história da arte. Quem pode fazer determinado tipo de ato? Quem pode estar em determinado tipo de situação? A quem é permitido estar dançando numa roda? A quem é permitido se colocar enquanto um corpo livre? Assumir essa minha questão precária, essa minha questão subdesenvolvida, é assumir que a partir disso a gente consegue destruir uma ideia do norte global, de uma ideia ocidental. Porque eu não me considero ocidental. Mesmo sendo constituído por uma cultura de massa estadunidense imperialista, eu não me considero ocidental porque o meu corpo foi conformado através de outras experiências. A experiência proveniente da diáspora africana, que o Brasil foi o principal porto, o principal destino desses corpos. O lixo ocidental, ele não é uma crítica ao cinema musical norte-americano a partir do Dançando na Chuva. Porque o lixo ocidental é, na verdade, o que aquela caravela produziu, a ponto de hoje o corpo de um homem negro no Brasil, ao portar um guarda-chuva e ter esse guarda-chuva confundido com uma arma, automaticamente é entregue ao corpo desse homem uma sentença de morte. Isto é o lixo ocidental. Tchau. 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 Tchau.